Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem seguintes, vou pedir aquele like, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, vou pedir pra vocês comentarem no vídeo, que o vídeo aqui é muito especial, assim, eu fui além do futebol pra tentar tocar no assunto Nicão, um assunto que vocês me perguntam muito. Nicão vai ficar? Nicão vai embora? Qual vai ser o destino do Nicão? Até agora eu não sei, até onde eu sei, não tem proposta oficial pelo Nicão, já tiveram alguns clubes do Brasil e de fora do Brasil, principalmente do continente asiático, que demonstraram interesse por contar pro jogador, mas o que a gente sabe, o que a gente tem certeza, é dessa vontade já declarada mais de uma vez, que o Nicão tem de deixar o Atlético, ter novos ares na sua carreira, ganhar mais dinheiro, o Nicão quer ser valorizado financeiramente, acredita que tá no momento de fazer ali um pezinho de meia, então não adianta só o Atlético pagar mais pro Nicão, o Nicão quer deixar o Atlético, quer viver outra experiência profissional, super justo, mas aí como eu vou falar disso pra vocês? Eu pensei, né? Pô, não é só simplesmente fazer um vídeo sobre o Nicão, e aí eu lembrei da série The Last Dance, da série que representa a última carreira de Michael Jordan, pra muitos, o melhor jogador de basquete de todos os tempos, jogando pelo Chicago Bulls, né, que pelo onde eu sei, também não entendo muito de basquete, foi o time onde o Jordan teve mais êxito, e vendo um pouco da série, não terminei de ver a série, mas vendo um pouco da série, dá pra ver que é uma série que representa todos os lados do Michael Jordan, assim, lado positivo, lado negativo, lado arrogante, lado quando ele queria sair, sabe? Então eu pensei assim, cara, dá pra fazer um mote ali com o Nicão, sabe? Porque o Nicão é um cara que desde o começo da sua vida, com todos os problemas familiares, todos os problemas dos seus pais ali, que estão até de morte envolvida, ele sempre teve que lutar bastante pra conseguir seus objetivos. Não é fácil se tornar jogador de futebol no Brasil, ainda mais quando você não tem uma estrutura familiar. Você pode ter toda a dificuldade financeira que o nosso país apresenta, desigualdade e tudo mais, direto vem um garoto aqui que assiste o canal falar, cara, eu sonho em ser jogador de futebol, eu quero fazer uma peneira, então, é um sonho que ainda tá vivo na cabeça de todo garoto que gosta de futebol, e o Nicão certamente passou por muitas dificuldades pra viver esse sonho, como eu falei, teve uma morte cedo na família, não teve aquele apoio familiar intenso, como outros jogadores têm, de ter uma família ali toda pronta pra fortalecer ele através das dificuldades, uma família que poderia ajudar ele através de tudo, então acho que desde o começo da história do Nicão se fala muito em superação. Então, começo da carreira, rodou, rodou, assim, sempre teve talento, mas não conseguiu ficar no Atlético Mineiro, não teve tanto destaque no Ceará, e eu fiz um vídeo anteontem, eu acho, falando como o Atlético abre portas, como o Atlético gosta de apostar em talentos que buscam essa oportunidade, sabe? E o Nicão é um jogador que tem muito talento, que buscava essa oportunidade e sua trajetória no Atlético, eu acho que dá pra fazer essa comparação com o Jordan e o Bulls também, que foi o melhor momento da história do clube, o momento mais vencedor da história do clube, o Chicago Bulls, tinha Michael Jordan, e o Atlético tinha o Nicão. Então, óbvio, em alguns momentos, outros jogadores se destacaram mais que o Nicão, Bruno Guimarães, Marco Ruben, Rony, Pablo, enfim, você pode ter a opinião do que você quiser, mas, cara, desde que o Nicão chegou, vamos lá, com 2016, muito bom, 2017 de disputa de Libertadores, 2018 campeão sul-americano com uma importância mágica do Nicão, dando assistência em semifinal e tudo mais, 2019, Copa do Brasil, com o gol absurdo dele lá do vai virar um pandemônio, inclusive isso tá quase virando uma tatuagem em mim, sabe? Mas o que? Pô, toda a liderança que ele teve em 2020, então é um jogador que cresceu muito, evoluiu muito, junto com o clube. Então a gente falar desse crescimento do Atlético nas últimas temporadas, a gente falar de como o clube saiu de um time mediano ali, que às vezes lutava pra ser um dos grandes do Brasil, sabe? O Atlético de 2012 tinha um patamar, o Atlético de 2021 tem outro patamar, isso não é demérito nenhum, isso é muito mérito entender como o clube aproveita o presente. Tem clube aí que se orgulha do passado, o Atlético vem se aproveitando do presente e pensando no futuro, invadindo todos os conceitos formados por clube dos 13, de 12 grandes e tudo mais. Então, acho que é muito legal fazer esse insight, fazer essa junção de como o Nicão colaborou e como o Atlético colaborou. Assim, os dois cresceram juntos, os dois fazem parte de uma história muito bonita, da mesma história, então vale a pena falar sobre isso, mas também vale a pena falar dos momentos não tão positivos do Nicão, ou que a torcida não ia gostar tanto. Por exemplo, o que eu tento trazer pra vocês, o Nicão é um jogador que tem um carinho imenso pelo Atlético. O Nicão tem um carinho muito grande pelo Atlético, muito grande mesmo, mas já teve seus momentos de problema interno, já teve seus momentos de perder um pouquinho a concentração, porque acreditava que era o momento de sair, já teve momentos de pedir pra sair. Então, em algumas situações ali, o foco do Nicão foi dispersado. O foco do Nicão foi pra um lado que talvez não deveria ter ido, mas quem sou eu pra falar isso? Então, mostra o lado humano do jogador, sabe? Eu acho que esse lado humano do Nicão é muito forte, a gente precisa entender isso, sabe? Assim como a série explora esse lado humano do Jordan, esse lado do Nicão é muito foda, muito foda de um jogador que, como eu falei, já passou por muitas dificuldades, teve que ir se provando, evoluindo e tudo mais, enquanto, enfim, outras situações aconteciam na sua vida. E eu acho que o mais bonito disso tudo pra torcida do Atlético valorizar, além do desempenho técnico que a gente já falou, né? De um jogador que foi crescendo e tudo mais, foi a dedicação, o carinho, o amor que o Nicão sempre jogou no Atlético. Eu acho impossível ter um torcedor do Atlético que não goste do Nicão. Obviamente já viveu fases não tão boas, mas eu acho que quando a relação é intensa, como a relação de Jordan e Bulls, de Nicão e Atlético, eu acredito que você pode contornar algumas situações, como foi o caso do Nicão. É, em alguns momentos ali, onde não rendeu muito, onde tava com a cabeça em outro lugar. E falando sobre a última dança, cara, eu vou ser sincero, o Nicão jogou muito na última temporada. Acho que o Nicão foi um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro. Mas eu acho que ele realmente merece uma temporada de despedida, cara. O Nicão é muito importante, o Nicão é muito grande na história do Atlético. Imagina ele jogar um jogo, uma despedida ali, não tem nem torcida, velho, na real. O Nicão merece uma última temporada, o Nicão merece calma pra fazer essa despedida, calma pra fazer esse processo. Se eu fosse o Atlético, vou ser bem sincero com vocês, se eu fosse o Atlético, eu abriria mão de qualquer lucro. Abriria mão de qualquer lucro. Vale mais você se despedir de maneira digna, de maneira honrosa, por um cara que fez muito pelo seu clube. O que o Nicão já ganhou de dinheiro pro Atlético, paga tranquilamente qualquer transferência do Nicão. Ainda mais que não é um cara tão valorizado no mercado. Então, quero ver essa última dança em 2021. The Last Dance, né? E acho que ele merece todas as honras, todo o carinho, todo o cuidado da torcida. E é isso. Não sei se vai sair no começo do ano, no meio do ano, no final do ano. Mas eu acho que vale a pena a gente aproveitar os últimos momentos do menino Maicon e curtir cada segundo, cada lançamento, cada invertida de bola, cada finalização. É um jogador assim que vai ficar na história, vai ficar na memória. Vai ser aquele ex que vai ser difícil de esquecer, sabe? Então é isso. Rapaziada, é o seguinte. Tamo junto a nós, viu? Comenta aqui no vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Tamo junto! E até a próxima.